Qual é o problema de você fazer uma dieta no estilo Ramon à base de arroz e ovo? Consistência. Quanto tempo você é capaz de ficar comendo da primeira à última refeição arroz e ovo? Segundo, vegetais, hortaliças e legumes. Até aonde esses vegetais comprometeriam o seu orçamento? Não estamos falando de vegetais caros como aspargos, mas brócolis, abobrinha, couve-flor, folhas em geral, é relativamente barato se você entender que a sua porção dia vai girar em torno de 300 gramas. Terceiro, será que você realmente só tem condições para o arroz e ovo ou você conseguiria adicionar uma outra fonte de proteína como o frango? Isso vai trazer para você uma palatividade diferente, você vai comer um alimento diferente. Eu acredito muito, de verdade, numa palavra chamada consistência. Eu garanto para você que não existe alimento que bota shape. Você não gosta de batata doce? Você não precisa colocar batata doce na boca. Não precisa. Júlio Balestrin não come frango há anos. Há anos. Nem por isso. É um dos melhores atletas do time da Max. Então, não existe um alimento em específico que bota shape. Isso é folclore. O que existe é calcular a sua dieta da forma correta, utilizar uma alimentação saudável, limpa, livre de alimentos industrializados, ou alimentos que comprometam a sua construção muscular, que possam mexer demais com o seu estímulo da insulina, que possa mexer demais com todo o seu metabolismo. Você é carente de nutrientes. E quase todos os alimentos em si são equilibrados nutricionalmente. Principalmente se você entender alimentos naturais. Então, você não gosta, por exemplo, de batata doce? Você pode comer arroz. Você não gosta de arroz? Você pode comer batata inglesa. Você não gosta de batata inglesa? Você pode comer mandioquinha. Você não gosta de mandioquinha? Você pode comer aveia. Você não gosta de aveia? Você pode comer até pão. Então, a questão é como e quantas vezes você vai ingerir isso? E como e em que habilidade você vai colocar esse alimento? Alimentos de baixo índice glicêmico? Carboidratos, que têm uma conversão mais lenta em glicose no seu corpo, têm momentos adequados para serem utilizados. E são muito inteligentes quando utilizados em dietas de emagrecimento, porque vai reduzir a sua fome. Alimentos de alto índice glicêmico, carboidratos de alto índice glicêmico, até esses têm momentos adequados. Logo após o treino, um treino de cabra bravo. Pode caber muito bem uma banana com mel. Alto índice glicêmico, lá em cima. Mas, na quantidade certa. Um balde de mel com 14 bananas. Na quantidade certa, ela vai ser um ótimo aliado para uma refeição pós-treino. Frutas. Frutas, vegetais, são os grandes aliados para quem quer uma dieta aliada entre performance e saúde. Quanto mais você conseguir equilibrar performance e saúde, melhor serão os resultados do seu corpo. Porque a sua pele vai ficar mais limpa, você vai ter menos acne. Você vai ter uma capacidade digestiva muito melhor, porque o seu processo enzimático digestivo vai estar extremamente saudável. E você vai se sentir muito bem. Se sentir bem é treinar mais forte. Se sentir bem é estar mais humorado e mais disposto para o seu treino. E você vai se sentir bem.